Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali E eu louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de impulso Típico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez com o meu E foi paixão, me faltou lá E a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra que tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado na frente dele a gente mal se olha Nunca vai saber Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali E eu louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de luz Típico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez com o meu E foi paixão, me faltou lá E a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra que tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado na frente dele a gente mal se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Oh, 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 oh O que é isso?